Agora a gente fala de um assunto que pode ser muito comum, né? Um jovem, ele comprou um carro e 20 minutos depois, 20 minutos depois, comprou o carro. Ela passou 20 minutos, o carro pegou fogo lá na município. Hã? Misericórdia. E agora? E agora? Quem é que vai pagar o prejuízo? Hã? Eu vou chamar o repórter Lucas Alves, que ele entende demais desse negócio aí, né? Não, tô brincando, o Lucas é jornalista, mas ele tá com um especialista lá, a Dilson Domiciano, que é advogado, que vai responder pra gente essa questão aí. É que inclusive a Dilson Domiciano, mais conhecido como Pelezim, é o presidente da UAB, amigo nosso aqui da casa. Ele vai falar sobre esse caso aí. Quem é que vai pagar esse prejuízo, Lucas? Ô, Nica, esse caso é no mínimo muito curioso e inusitado. Pode, cada um de nós podemos cair nesta falta de sorte, eu diria. Seja bem-vindo a Dilson, como você já apresentou, a Dilson Domiciano, presidente da UAB, advogado, vai trazer mais informações pra gente. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. O Nico perguntou, quem seria ali aquele que responsabiliza pelo carro, pela compra? Tanto quem comprou o jovem ou a loja que vendeu o veículo? É, boa tarde a todos. Sim, a loja, ela é responsável, porque o Código de Defesa do Consumidor, diz-se da responsabilidade dos 90 dias. Ou seja, além dos 90 dias, dizemos ali dos vistos ocultos, que após descobrir, mais 90 dias. Ou seja, está sobre a segurança ali, toda a responsabilidade de quem vendeu o veículo. O senhor também estava comentando que a necessidade de realizar um contrato pra comprar, tanto um carro quanto qualquer outra coisa que eu possa comprar. Porque dentro das lojas, das concessionárias, são oferecidas ali um certo tempo de garantia, né? E também as lojas têm que oferecer esse tempo de garantia e dentro do contrato pode ser especificado isso, né? Sempre eu comento que a importância, procure um advogado, procure um advogado de sua confiança, para que você possa, ao momento de comprar um veículo, faça um contrato. Nós compramos tantas coisas e fazemos contrato, o porquê quando você está comprando um bem de 80, 100 mil reais, nós não fazemos sequer um contrato. Nós estamos falando aqui de carros usados, você vai até uma loja ou até mesmo entre particulares, faça um contrato. Porque é uma segurança para quem está comprando e principalmente também para quem está vendendo. Ora, se é uma loja de veículos usados, volto a afirmar a necessidade que façam sim um contrato. É a responsabilidade, claro, que é da loja, no caso, que foi exposto agora em tela. Pelos transtornos, ele cabe algum tipo de indenização? Então, o produto, o Código de Defesa do Consumidor fala muito claro quando o produto coloca o consumidor em risco. Ou seja, risco a própria vida dele e também o temor. E isso pode gerar, inclusive, uma indenização, conforme é previsto em lei. No caso, a gente estava falando de carro, mas para relação a outros produtos e equipamentos também. Seja qualquer um dos valores, muito alto ou valores mais baixos. Qual seria a orientação também para comprar aqueles produtos de segundo uso, de segunda mão, como a gente fala? Vamos dar um exemplo bem claro. Duas pessoas, você vai comprar um veículo, vamos falar de veículo, né? Ali, via aplicativo. E aí você está conversando com a pessoa, vendo as fotos do carro, você quer comprar. E normalmente as pessoas falam, pode depositar na conta de um terceiro. Não façam isso. Tem muitos golpes que estão acontecendo. Chame a pessoa, faça um contrato. Não compre um bem dessa forma sem um contrato. Procure um profissional, ele vai te orientar. É simples, que seja o mais simples possível, mas faça um contrato. Isso, muito obrigado, Sra. Adilson, pela presença aqui no Balanço Geral. O corpo de bombeiros, Nico, foi acionado, as chamas foram controladas. E também a concessionária Semig, responsável pelo fornecimento de energia, por causa do incêndio também, ali, os cabos de energia foram prejudicados. Mas, já todos os problemas já foram sanados pela concessionária, que também foi acionada pelos policiais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Lucas. Um abraço ao nosso grande irmão, Adilson Domiciano. Zagueirão, zagueirão. Ele está demais, né? Ele apareceu aqui na matéria sobre diabetes, na Associação de Diabetes. Agora está aí falando sobre o Código de Defesa do Consumidor. Adilson Domiciano, o versátil, o versátil. Esse é fera. Obrigado, viu, Lucas?